O mercado de cosméticos tem ganhado espaço e a preferência dos consumidores. O faturamento cresceu e com ideias criativas nesse ramo, pessoas autônomas têm se tornado empresários de sucesso. É um mundo de beleza. A Maria gosta de cuidar do cabelo. Quando eu era menor eu não gostava do meu cabelo, mas eu comecei a aceitar, comecei a crescer. Mas tem também as que preferem maquiagens ou até dar aquele retoque no visual. Por falar em retoque no visual, Dona Marimélia se surpreendeu com o que viu. O produto caseiro que ela usava lá na infância virou negócio por aqui. Achei interessante esse, olha, vê como é, doce, leite condensado. Cheiroso. Aí eu estou dizendo, poxa vida, eu fiz tantas coisas com açúcar, com melancia, com não sei o que, passar melancia no cabelo, já tem aqui no pote. Uma empresa que apostou no negócio e vem dando certo. Inspirado nas experiências que as moças faziam em casa, entendeu? Aí temos o Maisena, que é com amido de milho, que com essa fórmula fazia com que o cabelo da moça ficasse liso e brilhoso, sem que agredisse o cabelo. Agora, quando o assunto é estria, muitas mulheres morrem de vergonha, não é mesmo? Aqui neste estande, elas fazem um procedimento que esconde o terror da mulherada. Nessa técnica, a gente analisa a pele da cliente e aí a gente elabora um tom aproximado ao tom da pele dela. E aí a gente pigmenta aquela estria, para que ela fique camuflada, ou seja, a gente consiga atingir um tom mais aproximado do tom de pele dela, para que ela fique menos aparente. As clientes, claro, aprovaram. Costumava usar biquíni por conta das estrias, que realmente é uma coisa que incomoda bastante. Hoje já? Depois do procedimento, agora só de biquíni mesmo, tchau canga. Um dos segmentos que mais cresceu nos últimos anos foi o de barbearia masculina. Esse casal é um exemplo. A história deles começou com uma situação inusitada. Todos os produtos que eu tinha em casa, para o cabelo, meu marido usava todos. Usava hidratante facial, hidratante corporal, quase todos. Então, assim, a gente resolveu procurar um ramo onde tivesse um produto direcionado para o público masculino. Eles decidiram investir numa marca de creme para barbear. E hoje ganham dinheiro vendendo produtos para barbearia. Hoje o homem, ele precisa desse mercado, né? Hoje ele está abrangendo uma fatia muito grande do mercado de beleza. E fora que, assim, é uma linha desenvolvida exclusivamente masculina. Daí ele não precisa mais usar um hidratante com cheiro feminino. Ele já tem o próprio dele, o próprio shampoo. E isso é bem bacana, né? O homem precisa disso. E o maridão? Será que ainda usa o creme da mulher? Eu já deixei o dela de lado e agora eu já tenho o meu. Estou esperando agora uma charada. O mercado de produtos cosméticos e de beleza parece não ter sentido muita crise econômica. A previsão de faturamento é de 127 milhões de reais só esse ano. O Amazonas, por exemplo, possui 5 mil pessoas no mercado de trabalho neste segmento. No Brasil são mais de 700 mil CNPJs formalizados em segmento de beleza. Profissionais de beleza, cabeleireiros, manicures, etc. Nós sabemos que esse número é um número ainda pequeno, que estima-se mais de 2 milhões de profissionais no mercado de trabalho. A gente continua falando de economia e também beleza. Os bazares já são um sucesso em Manaus já há algum tempo, né, gente? Preços acessíveis e diversidade de produtos atraem os consumidores. O repórter Bruno Fonseca acompanha um desses eventos aqui na capital. Bruno? Pois é, Mariana, fim do ano está chegando e é nesse momento em que os lojistas se juntam e colocam aí os seus produtos em desconto e promovem também os famosos bazares. Só neste aqui, na Avenida Torquato Tapajós, são 60 lojas com até 70% de desconto. Olha só, a gente está vendo essa bolsa aqui, ó? Ela custa no valor de R$ 49,90 e aqui nesse bazar ela está no valor de R$ 29,90. O bazar vai até domingo e só de ontem para hoje já foram mais de 2 mil pessoas. São os lojistas aí, né, colocando bons produtos com preços que cabem no bolso. Bruno Fonseca, para o Jornal em Tempo. Muito obrigada, Bruno. E olha, os fiéis católicos participam de homenagens à Nossa Senhora de Nazaré nesse fim de semana aqui na capital. Vamos falar ao vivo com a repórter Marquilze Pereira, que acompanha as celebrações em Nazaré. Muito boa noite, Marquilze. Bom, boa noite, Mariana. Nós estamos dentro da igreja de Nossa Senhora de Nazaré, acompanhando a celebração eucarística, que é presidida por Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, nesse momento. Só que nós chegamos aqui bem cedo, acompanhamos toda a preparação do lado de fora. Os devotos e fiéis, eles têm um carinho especial para preparar a berlinda que vai levar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a Praça 14 na Igreja de Nossa Senhora de Fátima. E a gente também acompanhou a preparação da corda que vai ser usada tanto na processão quanto no sírio amanhã. Bom, esse é o momento da celebração eucarística, né, Dom Sérgio ali no centro, no altar, onde está também a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Além da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que vai na berlinda, a imagem de Nossa Senhora de Fátima e a Aparecida também irão, porque a igreja homenageia os 300 anos de Aparecida e os 100 anos das aparições de Fátima. E é um ano mariano, é um ano muito especial para a igreja. E esse mês, esse mês de outubro, é um ano também dedicado às missões. É um mês missionário, perdão. E aí, por isso que nós estamos vendo esse globo aqui, e essas fitas, né, coloridas, cada cor dessa representa um continente. A igreja se une nesse mês missionário e se une nesse ano mariano para pedir paz aí. Agora, o detalhe é que no sírio de amanhã, né, porque a procissão vai hoje para a Praça 14 e retorna amanhã no sírio, pelo menos 40 mil fiéis devem participar do sírio. E quem vier para essa área da cidade deve ficar atento, porque algumas mudanças no trânsito vão acontecer. Mais cedo, nós conversamos com o diretor de operações do Manaus Trans, Stanley Vintilari, e ele explicou para a gente como é que vai ser essa mudança no trânsito amanhã. Vamos ouvir. Amanhã faz o sentido contrário, voltando aqui para a igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Pela Tarumã, Duque de Caxias, aí Humberto Calderaro, Rua Natal, Maripiranga e retorna novamente para a igreja. O fluxo de carros aqui no entorno vai estar grande amanhã. É, as pessoas que, porventura, quiserem passar próximo aqui do evento, devem evitar e buscar rotas alternativas, porque realmente o trânsito vai ficar um pouco mais lento devido a esse evento. É isso, Mariana. A paróquia de Nossa Senhora de Nazaré se junta a fiéis aí, né, nas homenagens à Nossa Senhora. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, que Nossa Senhora nos abençoe. Essa foi Marquise Pereira ao vivo do Santuário de Nazaré. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Muito obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você.